Diretor dos Serviços de Proteção e Fiscalização na Administração Nacional das Áreas de Conservação, Jorge Fernando, afirmou que as Unidades de Fiscalização e Proteção da Biodiversidade, órgãos de administração da Justiça e a Polícia da República de Moçambique estão a exercer uma pressão sobre os que praticam e os que financiam a caça furtiva, contribuindo assim para a redução da mesma. Jorge Fernando explicou que em 2021 foram registradas 161 incursões de caçadores furtivos no Parque Transfronteiriço do Grande Limpop contra 52 do ano passado. Até ao ano passado, foram reportados 230 caçadores furtivos que foram detidos entre 2016 e 2022 apenas no Parque Nacional do Zinav, na província de Inhambande. Jorge Fernando falava esta terça-feira à margem da formação de juízes em matéria de criminalidade contra a vida selvagem que decora na localidade da Ponta de Ouro, em Matutuíne, província de Maputo. O evento tem por objetivo consencializar os formandos sobre a importância da biodiversidade e os impactos associados à sua danificação ou perda, de forma a assegurar uma melhor capacidade de julgamento destes crimes.